Com o Bolsonaro cada vez mais perto da prisão, o desespero vai batendo, viu? Como não rola mais se esconder em embaixadas por aí, agora ele decidiu partir pra Bravata. Pois é, Plantão do Meteoro. O que será que ele falou, hein? O que será que ele falou? A gente vai ver agora no Plantão do Meteoro com a Sofia. Eu vou colocar a Sofia na tela. Sofia, Bolsonaro abriu a boca de novo pra falar qual foi o absurdo que saiu da boca desse homem dessa vez. Pois é, né? O Bolsonaro, ele tá batendo desespero, tá batendo desespero. O cerco tá fechando, né? Já tá sendo alvo aí de várias investigações. Investigação pro cartão de vacinação, investigação pra caso das joias sauditas, investigação do golpe, né? Da tentativa de golpe, 8 de janeiro, tudo mais. E nas suas tentativas aí de se acalmar um pouquinho, acabou se queimando mais ainda. Foi lá pra Embaixada da Hungria, depois de ser alvo da Operação Tempos Veritate. Não teve aí lá grandes consequências, né? Nunca se cogitou uma prisão preventiva, apesar de que tecnicamente seria possível. Até se cogitou tornozeleira eletrônica, mas pelo menos até agora nem isso a gente viu. Mas, no mínimo, ele queimou o cartucho aí. Dificilmente ele vai conseguir fazer outra tentativa de fuga como essa. Na falta aí desses subterfúgios, agora ele apelou pra ficar bravateando aí pros aliados, né? Vai lá e chama os deputados mais próximos pra dizer que vai sair dando tiro por aí. Pelo menos é o que a gente vê ali na coluna do Guilherme Amado, podemos dar uma olhada. Então tá aí, coluna do Guilherme Amado, Bolsonaro volta a mostrar desespero sobre prisão, daí, aspas, atirar para matar. Descendo um pouquinho ali no terceiro parágrafo, ele vai falar, ó, eu atiro pra matar, mas ninguém me leva preso, prefiro morrer. E teria sido uma conversa que ele teria tido aí no primeiro fim de semana de agosto do ano de 2022. Daí a gente vai lá e vê que agora ele repetiu. Agora Bolsonaro voltou a falar em atirar para matar numa conversa recente com um deputado do seu partido e garantiu que não aceitará ser preso. Quem é esse deputado do seu partido a gente não sabe e faz parte aí da prerrogativa do jornalista manter o sigilo das fontes, né? Mas aí é uma demonstração de que o Bolsonaro tá ficando aí meio atrabalhoado aí, né? Já tá batendo medinho aí. E, olha, vou dizer pra você que essa não foi a segunda vez que o Bolsonaro vai falar algo do tipo, foi a terceira vez que o Bolsonaro vai falar algo do tipo, porque em 2021 ele já tava aí com esse tipo de papo e dessa vez em público e nós temos vídeos, temos vídeos aí pra mostrar isso. Três alternativas para o meu futuro. Está preso, secou o futuro, ou aditório. Pode receber. A primeira alternativa presa não existe. Glória a Deus! Então ele repetindo, né, que ele só, que só tem três alternativas, estar preso, ser morto ou a vitória. Isso foi o que ele falou antes das eleições. Isso foi em 2021. E daí depois ele se corrige e diz que não vai ser preso. Ou seja, sobram duas opções, morto ou vitória, né? Vitória também não deu. Vitória já não teve. Eita! Pela eliminação aí, ficou ruim. É. Não teve a vitória, não teve a prisão. Se diz que não tem prisão, olha, Bolsonaro. Mas, enfim. Eu diria que o Bolsonaro aí está com toda essa bravata de ah, não, se vier me prender eu vou atirar, não sei o quê. Eu diria que a gente já viu aí alguns exemplos, e olha, eu trouxe um exemplo, mas não é nem o único, do que realmente acontece quando esses militares dão de cara aí com a polícia. Vamos ver? Vamos. A coluna do Rodrigo Rangel, que é aqui do Metrópolis, trouxe aqui um oficial do Exército, que está entre esses alvos aí da mega-operação da PF nessa quinta-feira, desmaiou ao receber os policiais federais que cumpriam o mandato expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Desmaiou. Recebeu o mandato e desmaiou. Olha só. É, e a gente ficou sabendo aí que o Mauro Cid também, quando voltou a ser preso depois daquele vazamento dos áudios, na qual ele botava dúvidas aí sobre o conteúdo da delação premiada, ele também teria desmaiado quando chegou a polícia lá para levar ele preso mais uma vez. Então, a gente já sabe aí que a thanatose, né, essa estratégia utilizada aí por vários animais de se fingir de morto na hora diante da ameaça, é uma tática comum aí entre os militares. Vamos ver se o Bolsonaro, na hora que chegar o momento dele, realmente vai apelar para a thanatose ou vai para os tiros, como ele diz. Eu aposto mais na thanatose. Bom, a gente já viu alguns exemplos disso, como você falou, né, quando o negócio pegou nos debates, arranjou um atestado médico. Quando o outro bolsonarista participou de debate, foi lá e desmaiou. Quando as perguntas começaram a ficar mais complicadas, desmaiou ao vivo, né? Então, a gente vê que essa saída pela tangente não é novidade. Inclusive, é muito engraçado, né, porque o Bolsonaro, ele fala com todo afinco, não, eu não vou ser preso, eu vou atirar para matar. Mas eu queria lembrar de um caso, em 1995, Bolsonaro, ainda como deputado, se não me engano, foi assaltado no Rio de Janeiro, levaram a sua moto e a sua arma. Bem lembrado, muito bem lembrado. E aspas dele na época, mesmo armado, me senti indefeso. Eu já conhecia essa história, mas essas aspas eu não conhecia. Muito bom. Então, pô... Mas já parou para pensar como o Bolsonaro realmente está ficando sem estratégia? Porque a do camarão já não está mais pegando também, né? A última vez que ele foi fazer lá os exames, falando aí da possibilidade de ter que fazer uma cirurgia, o médico no mesmo dia chegou e falou, Ah, não, não vai precisar de cirurgia, não. Pode sair. Sem testar do médico. E uma coisa que o nosso chat falou ali é verdade, né? Talvez ele esteja tentando uma estratégia Bob Jeff, né? O Roberto Jefferson, que quando recebeu a Polícia Federal com bomba, granada, com tiro, e aí foi preso, mas daquele jeito, né? A polícia chegou lá, deu uma risadinha com ele, conversou, o cara feriu policiais e ainda assim o pessoal pegou leve com ele. Mas foi preso. Então, atirando ou não... E o pessoal no chat está ali, a Sinara Castilho está lembrando de uma estratégia usada pelo filho dele, né? O Flávio Bolsonaro, que passou mal aí numa... num debate, creio que era para ter feito do Rio de Janeiro, não tenho certeza, e de acordo aí com a deputada Jandira Feghali, acabou se calabriando. Vamos usar aí as palavras da Sinara Castilho. Quem entendeu, entendeu. Ah, então, olha, para mim, bravata. Está carimbado assim. Pum, bravata só para fazer uma moralzinha ali. De acordo. É isso. Fechamos por hoje. Fechamos. Obrigado pela sua participação, Sofia. Até a próxima. Até mais. Muito bem, minha gente. O que vocês acham, hein? Comenta para a gente nesse vídeo. E um grande abraço. Até a próxima.